O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva almoçou nesta terça-feira com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Durante o encontro, em um restaurante da capital francesa, a candidata socialista na próxima eleição presidencial do país demonstrou sua admiração por Lula. É um grande homem, alguém que possibilitou a luta contra a pobreza no Brasil quando era presidente, que teve resultados, que deu aos brasileiros a democracia e deu orgulho a um povo em sua diversidade, que também acompanhou a luta de todos os povos indígenas, especialmente na Amazônia. De passagem pela Cidade Luz, Lula apresentou no Instituto de Estudos Políticos de Paris sua visão sobre o papel do Brasil no mundo de amanhã. Na quarta-feira, ele deve se reunir com o esquerdista e também presidenciável Jean-Luc Malanchon. A revista especializada Politique Internacional vai conceder a Lula o prêmio à Coragem Política 2021, por encarnar a esperança dos brasileiros decepcionados com o atual presidente Jair Bolsonaro. Obrigado.